Vou Te Procurar Seja onde for E ao Te Encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim Vou Te Procurar Seja onde for E ao Te Encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Tem pena de mim Tem pena de mim Não vou deixar você fugir de mim Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Eu preciso te ver Tem pena de mim Eu preciso te ver Eu preciso te ver Tem pena de mim